Música Olá internautas, hoje segunda-feira dia 29 de outubro está no ar a primeira edição do Clica Notícias O corpo de bombeiros recebeu um chamado às 20 horas de domingo na quatrocentros de Itaissu e interditou a rua A corporação averigou um problema na fiação elétrica na parte de trás do restaurante japonês Nippon A confusão foi resolvida rapidamente, mas chamou a atenção de quem estava no local e acumulou uma multidão de curiosos Segundo os funcionários do Barazete de Oliva, os bombeiros informaram que não houve nada de grave Música Um homem foi preso depois de trocar tiros com a polícia em São Mambai O acusado, identificado como JSO, de 37 anos, seria um assessor da Câmara dos Deputados A prisão e o tiroteio aconteceram quando a polícia verificava uma denúncia de um desmanche de carros roubados Os policiais militares foram surpreendidos a tiros pelo suspeito O assessor possui quatro passagens pela polícia e uma condenação, todas por roubo Ele não possui porte de arma, porém na casa de sua irmã foi encontrada uma pistola que passará por perícia Música E mais de 3 mil pessoas participaram no domingo de manhã na Estrada Parque de Itaguatinga Da primeira Corrida São Pela Vida, este evento faz parte do programa de mesmo nome Que combate a violência aqui no Distrito Federal O objetivo é lembrar que a segurança não é apenas um problema de polícia Mas que pode ser resolvido com esporte, saúde e educação Música Temos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias Até lá Música Música